Música Eu sou o Denis John, sou aqui na pista São Jandeiro Vou fazer aqui o vídeo da Ana de Palau Pesamente Amado Confira aí Resistir é acreditar E você, acredita? Emergência, perdeu-se a referência Os moleque tão fazendo reverência Pra qualquer nova tendência Pensa, o que compensa mais Ninguém quer ficar pra trás Ninguém quer secar pra trás Pensa que já é capaz Com a tecnologia, surge um montão por dia Infelizmente a maioria é uma porcaria E a frustração amarga, mas se não aguenta a carga Faz esse favor e larga Deixa pra quem sabe como Nabilidade é nato, boa vontade é mato Longevidade é fato, mas e pra manter o trono Fortalecer com quem é Continuar com quem quer Eliminar, pede breque Agradecer quem tem fé Quem é fã e tá pra multiplicar Rotular é dividir pra deixar conquistar Como está? Tá osso e não dá pra ficar Essa é a hora pra ver Quem é que tá pra trincar com a gente Pela raiz me fortaleço, me alimento Agradeço e me apresento a resistência Coerência, competência Sem deixar de ouvir a voz da experiência Pela raiz me fortaleço, me alimento Não esqueço e me apresento a resistência Inteligência, inevidência Por preferência, máxima potência Evolução sim, renovação sim Tenho obrigação pra tradição, mas mesmo assim Sigo com a mente aberta, mas sempre alerta Ninguém se vende até que seja feita a oferta E é nessa hora que os valores vêm à tona Joga a isca que funciona e vagabundo se emociona Já vi gente fazer besteira por necessidade Mas não vi ninguém rasgar dinheiro por integridade Não me convence esse discurso vazio A gente tá no Brasil, é outra realidade Se a personalidade manda, só desanda Quem muda a mentalidade pra abraçar a oportunidade Valor não se define por preço Minha prioridade não mudou de endereço O rap que eu conheço sempre vai resistir Enquanto eu existir, pois foi assim que eu aprendi a fazer Pela raiz me fortaleço, me alimento Não esqueço e me apresento a resistência Coerência, competência Sem deixar de ouvir a voz da experiência Pela raiz me fortaleço, me alimento Não esqueço e me apresento a resistência Inteligência, inevidência Por preferência, máxima potência Resistência, questão de sobrevivência Do CD que tá na prensa Do rap com coerência, resistência Rimas, no beat dos manos Nós não nos ignoramos, somamos sozinhos Só tempo gastamos, nos afundamos Nos separamos em várias partes, em vários anos Achou tudo ideal, só danos, precisamos Erguei da bandeira, vesti da camisa Sair dessa brisa, de divisão que não vira É mó besteira, só prejuízo pro rap Pouco acontece